Vamos falar sobre dinheiro ainda, que aí a gente entra no serviço público, porque o governo federal concluiu que realmente não há espaço orçamentário para conceder um reajuste ao serviço público neste ano. No entanto, com o aumento da arrecadação, vai ser possível elevar a projeção de reajuste lá para 2025. O relatório bimestral de arrecadação registrou um incremento de 15,8 bilhões, sobretudo depois da aprovação do novo seguro para proteção de vítimas de trânsito, o DPVAT. Esse montante permite aumentar os gastos, mas que não devem contemplar um reajuste ao serviço federal neste ano. Eu conversei com a ministra da gestão, Esther Dweck, e ela me disse, contudo, que este incremento foi fundamental para elevar a proposta de reajuste ao serviço público em 2025. Antes, a ideia era conceder uma elevação de 4,5% em 2025 e de 4,5% em 2026. Com esse incremento orçamentário, agora a ideia é conceder um reajustão de 9% em 2025 e de 3,5% em 2026. A expectativa do governo federal é de que com essa projeção maior de reajuste para 2025 alivia um pouco a pressão do serviço público sobre o presidente Lula. Vem cá, Juliana Lopes, vamos falar dos humores dos servidores públicos diante dessa negativa da Esther Dweck que o Gustavo Uribe traz aqui. Traz um pouquinho de memória também das negociações, Ju. É o seguinte, Tainá, boa tarde para você, para o Uribe. O humor não está bom e a gente vem acompanhando um aumento crescente do número de grevistas, são várias categorias. Há um levantamento, inclusive, de alguns setores de que no começo do ano do governo Lula até aqui, o número de greves foi muito maior do que na gestão de Bolsonaro, claro, porque há um espaço maior de negociação, por isso a greve é usada ali como um instrumento de pressão, mas há setores extremamente descontentes e isso é uma fala de quem está ali em frente às negociações. O que eles dizem? Que tinha uma esperança óbvia de conseguir abrir a mesa de negociação na gestão do presidente Lula e ter mais benefícios não é o que está acontecendo e a gente chama atenção para esse momento para a greve nas universidades federais e isso é muito relevante, há bastante tempo, desde o dia 15 de abril, eles estão numa negociação, tiveram uma reunião ontem em que os sindicatos falaram sobre uma posição intransigente do governo federal de fechar ali a mesa de negociação e não colocar uma opção satisfatória para que os docentes saiam desse período de greve. A gente está falando de um calendário nas universidades públicas que é extremamente prejudicado por isso, eu que sou estudante de universidade pública, passei por algumas greves e vira ali uma bagunça a vida dos estudantes diante do que está acontecendo. Então nós estamos observando servidores que não estão contentes, apesar de terem um espaço de negociação que não acontecia na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, não há ali um indicativo de que no curto prazo eles fiquem contentes. É claro que essa apuração de hoje deve ser levada para outras negociações, há negociações individuais com o Ibama, com os servidores do BC, depende de cada caso, mas o humor não é dos melhores, principalmente ontem com a sinalização de que a negociação com os docentes, com os servidores das universidades está muito travada e não há ali um caminho para que eles consigam um reajuste, e aí no caso deles é realmente um reajuste salarial adequado, pelo menos perto do que eles esperavam para o ano de 2024. Obrigada, Ju, daqui a pouco a gente conversa de novo.